E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Conexão Cultura. E hoje nós temos manifestações artísticas diversas. Começando pela xilogravura, você conhece? O Fábio Sapedi é especialista nessa técnica de gravura em madeira e compartilhou com a gente alguns dos conhecimentos sobre essa arte. Hoje também tem leitura no Conexão. A conversa foi com a escritora e educadora Stefania Andrade, que falou dos benefícios do hábito de ler na vida das crianças. Ainda sobre leitura, hoje tem informações sobre uma biblioteca comunitária disponível para qualquer pessoa interessada lá no campus de uma universidade em São José. E ainda o quadro Sessão Pipoca com a Dani Rivas. E música, a gente vai conferir o clipe Se Entrega Sem Medo, da dupla setaneja Lucas e Priscila. O Conexão Cultura já começou. Conexão Cultura Conexão Cultura está no ar, pessoal. E lembrando sempre, a gente está sempre aqui no canal Bozo.3 e também no YouTube, né? É só colocar lá youtube.com.br E como sempre, a nossa programação disponível também para a comunidade surda. Nossos intérpretes de Libras estão sempre aqui fazendo um trabalho impecável. Muito obrigado. E vamos começar o programa falando de uma técnica milenar, a xilogravura, que é a impressão de gravuras utilizando uma madeira como matriz. Um processo bem parecido com um carimbo. Na xilogravura, a madeira é entalhada com a ajuda de um instrumento cortante, formando ali uma figura, figura que se pretende imprimir, né? E quem me mostrou mais dessa técnica foi o artista Fábio Sapedi, que já trabalha com isso há muitos anos. Olha só. Já são muitos séculos que a xilogravura é conhecida e é utilizada no meio da cultura, no meio das artes. Então, se sabe muito a respeito dela, né? Mas, quem sabe mesmo é quem está ali acompanhando esse método todos os dias como o Fábio, por exemplo. Fábio, você já trabalha com esse tempinho bom já, né? Bom, muito bom. Bastante. Quantos anos, mais ou menos? Talvez uns 30, 40. 30 anos. Já deu para conhecer bastante a técnica. Mas, para quem nunca ouviu falar, o que é a tal da xilogravura? Bom, a xilogravura, traduzindo ela no mais simples possível, ela é uma gravura em madeira, né? Então, o que é gravar? Gravar é você pegar uma ferramenta ou uma coisa que seja mais dura que a outra e fazer uma incisão. É praticamente que a gente vai estar criando um carimbo. É um carimbo, sim. Que você tem o processo de gravação e tem o processo de estampagem, né? E é o que eu vou fazer aqui agora, que eu não vou perder a oportunidade, né? De um mestre desse do meu lado, que já sabe fazer isso faz tempo, de não absorver um pouquinho desses conhecimentos. A gente vai, então, testar, treinar. O que a gente tem de material aqui, Fábio? Bom, a xilo, então, pressupõe a madeira. Nós temos aqui um toquinho de madeira. Algumas ferramentas, que são o que nós chamamos de goivas e facas, né? Que é basicamente, eu tenho três ferramentas importantes, que é uma goiva em U, uma goiva em V e uma faca. A gente vai precisar de uma canetinha para a gente fazer um desenho, para se basear no que a gente vai imprimir. E é legal você passar uma cor sobre a madeira, porque quando você cortar, você enxerga exatamente o que você está fazendo. Bom, vamos começar, então. Vamos. O que fazemos primeiro? Primeiro, vamos fazer... Faça um esboço qualquer. Qualquer coisa. Meu Deus, os meus desenhos são um pouco infantis, então. Mas não é nenhum problema, porque, embora o desenho seja a base de qualquer coisa, em termos de arte, mas a gravura, ela extrapola o desenho. Então, faça qualquer coisa, o mais básico que você conseguir. Vamos fazer uma árvore, então. Então, ótimo. Maravilha. É importante a gente saber que a xilogravura, ela é uma técnica de gravura que a gente chama de relevo. Ou seja, quando você coloca, grava, faz uma incisão na placa, isso é o que vai ficar branco. E o que você não fez nada, que é a superfície da madeira, vai ficar preto. Por isso que ela é de relevo. Vamos passar aqui o vermelhinho para você poder enxergar o que você está fazendo. Passa o vermelho por cima de tudo, é isso? Pinta toda a plaquinha. Pinta ela inteirinha com o vermelho. Isso. Faz ela assim, porque você consegue enxergar o pretinho que você fez embaixo. Agora, com a ferramenta, se você quiser dar uma treinadinha com a ferramenta para você saber como é que ela vai. Isso aqui vai ser muito importante agora para não cortar o dedo de ninguém, né? Sim, sim. Porque essa ferramenta, esse suporte que ele colocou aqui na mesa, justamente para a madeirinha que eu vou talhar, né? Talhar, exatamente. Não precisa de talhar. É uma talha. A gente não escapa, não corta o dedo de ninguém. Então, os dedos estão em segurança aqui. Se você segurar a ferramenta assim, vai ser mais fácil para você. Cadê? Vou ver. Aqui, tá? Vai ser mais fácil de você conduzi-la. Ah, vamos lá. Assim? É. Você pode seguir a sua linha. Não é fácil, não. Se você pegar o ângulo exato da ferramenta, você consegue fazer uma melhor condução, tá vendo? Olha só, gente. Ele faz tão fácil aqui, ó. Apagando esse mico, mas tudo bem. Vamos que vamos. Ok, terminada a gravação, a gente pode passar para a estampagem, né? Vamos, então. Vamos estampar ela em papel. Poderia estampar em tecido? Sim. Também. Pensar na chita, que é aquele tecido do Nordeste, todo colorido. Sim. Aquilo originalmente era feito em chilo. Aquelas flores, aquelas coisas. Então, a importância da estilografura para o mundo foi muito grande. Ela é usada na China. A gente tem algumas notícias de 3 mil antes de Cristo, já se fazia páginas de livro na China. Milenar mesmo. Milenar mesmo. Que é para facilitar a reprodução da mesma gravura várias e várias vezes. Exatamente. A gravura serve para isso. O homem sempre teve uma mania de reprodução, né? Desde as cavernas, que ele ia lá e colocava as mãos cheias de sangue, de qualquer outra coisa. Ele queria era reproduzir. E essa tendência à reprodução é uma coisa que nasceu com as gravuras. Legal. Bom, então vamos imprimir a gravura ou estampá-la em papel. Para isso, eu vou esticar a tinta aqui nesse vidro. É uma tinta grossa, né? É uma tinta grossa, uma tinta gráfica, né? Uma tinta usada nas gráficas desde sempre. Depois nós vamos esticar com o rolo de borracha. Bom, está totalmente esticada. Agora que eu vou passar para o Thiago fazer o entintamento da matriz dele. Chegou a minha vez. Passa de novo aqui na tinta e vai de novo. Cobre toda a matriz. Tem que cobrir toda a matriz. Acho que é isso, né? É, um pouquinho mais de tinta. As bordinhas, por exemplo, elas não estão ainda... Ah, tem que cobrir tudinho mesmo. Então a gente vai colocando um pouco mais aqui nas bordas. E é legal passar em várias direções, sabe? Não só numa, mas em várias direções. Bom, então ela já está bem tintadinha. Agora nós vamos colocar um papel. E com a colherzinha de pau, você vai fazer movimentos circulares aqui. Olha, então não é simplesmente botar ao contrário, né? Não. Papel por baixo. É um carimbo um pouquinho mais complexo. Não é só carimbar. E como é que eu faço, Fábio? Aí você vai ter que apoiar, né? Porque agora já grudou. Mas vai ter que apoiar e vai forte mesmo, com bastante pressão, movimentos circulares. Posso tirar? Pode tirar devagarinho. E aí está estampada a árvore da vida. A árvore da conexão cultura. Muito bom. Muito bom. Quer dizer, o desenho não está tão legal assim, né? Mas a técnica está. Está muito bem representada por esse artista aqui. Muito bom, né? As artes manuais precisam mesmo ser valorizadas. E algumas delas, inclusive, já são protegidas por lei. Um exemplo é a Lei Federal 13.180, de 2015, que trata da profissão do artesão. A lei diz que a profissão do artesão se refere à atividade predominantemente manual, que pode contar com o auxílio de ferramentas e outros equipamentos que visem assegurar qualidade e, claro, segurança. O texto também busca beneficiar o trabalho dos artesãos, por exemplo, o profissional deve ser identificado pela Carteira Nacional do Artesão, que precisa ser renovada todo ano, com a comprovação das contribuições à Previdência Social. Se você quiser se informar mais sobre essa e outras leis federais, é só navegar pelo site www.gov.br.planalto. Agora a gente vai para um intervalo, mas no próximo bloco você vai conferir uma reportagem sobre os benefícios da leitura para o desenvolvimento das crianças. E ainda informações sobre uma biblioteca comunitária oferecida por uma universidade no bairro Urbanova. Daqui a pouco tem mais Conexão. Já voltamos com Conexão Cultura e com dica de mais uma proposta de incentivo à leitura em São José dos Campos. Eu estou falando do projeto Vem Cá Lê, da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba. É uma biblioteca comunitária. A ação acontece na Biblioteca do Campus Urbanova e tem o foco em facilitar o acesso à cultura pela comunidade. Qualquer pessoa interessada pode emprestar livros, mesmo se não tiver vínculo com a universidade. Para isso, o interessado só tem que fazer um cadastro, apresentando documento de identidade. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados de um responsável. Depois do cadastro, eles podem pegar os livros sem a presença desse adulto. Os empréstimos, atenção, tem prazo de 14 dias. Para renovar, o leitor pode ir presencialmente ou fazer isso através do sistema online da biblioteca. É importante respeitar o prazo, porque tem multa para os livros que não forem renovados. É de R$ 4,00 por dia. O funcionamento do projeto Vem Calê é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 da noite. O endereço é o bloco 5 do Campus Urbanova da Univap, que fica na Avenida Shishima Rifumi, número 2911. Pois é, gente. A leitura é importante em qualquer fase da vida, ninguém discorda disso, mas na infância. O simples ato de ler traz uma série de benefícios para o desenvolvimento humano. Auxilia na concentração, trabalha a memória, o raciocínio e a compreensão, além de estimular a linguagem oral e ampliar a capacidade criativa. É só vantagem, né? Para te informar melhor sobre tudo isso, eu fui bater um papo com a escritora e educadora Stefania Andrade. Vamos conferir. A leitura traz uma série de benefícios para qualquer criança, isso é indiscutível, todo mundo sabe. Vai trazer ensinamentos importantes, vai ampliar vocabulário, enfim. Só que, ó, quem trabalha com isso sabe explicar muito melhor do que eu, é claro, né? A Stefania já está trabalhando aí com a leitura, escrevendo muitas obras para as crianças e para os adolescentes também, né, Stefania, há alguns anos. Então, ela realmente entende disso. Eu listei pouquíssimas vantagens. Tem muito mais, né? Sim, sim. A leitura, ela traz uma gama de qualidades até, né, para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. A gente costuma dizer que a leitura, ela como a gente, ela traz novas lentes. Porque a forma que a gente vê o mundo, ela é como se fosse uma lente, né? Porque a minha lente é de uma mulher, branca, casada e tudo mais. Existe essa lente de como a gente está inserido no mundo. Cada vez que a gente lê, que a gente se abre para novos conhecimentos, a gente ganha novas lentes. Então, amplia o conhecimento, amplia a visão de mundo. Então, essas crianças que têm acesso à leitura desde pequenas, elas vão ter uma ampliação de visão de mundo muito maior. E como é que a gente insere? Porque a gente está num mundo que agora está cada vez mais tomado pelo digital, né, Stefania? Então, tem aquela dificuldade de chamar atenção para as páginas e tirar um pouco das telas. Como que você enxerga isso? Sim, a gente tem duas vertentes que eu gosto bastante de indicar para os pais e para os professores. Um deles, lógico, que é apresentar os livros, né, para as crianças. E, gente, as crianças, elas são muito fáceis de encantar. Por incrível que pareça, às vezes falam, ah, mas eles não veem... Não, você traz e você vende aquela ideia, sabe? Nossa, mas esse livro, você não sabe. Tem uma história tão legal, tão importante, tão encantadora. Você convence. Então, você convence a criança. E as crianças menores, elas são fáceis de encantar. Diferente dos adolescentes, a gente precisa de mais trabalho com eles, né? Com os menores, não. Então, a gente encanta com muito mais facilidade. Mas esses pais, esses professores, educadores, quem tiver com as crianças, precisa apresentar o livro. E precisa apresentar com encanto, né? E acredito que o conteúdo do livro deve ser levado em consideração. Com certeza. Principalmente de acordo com a faixa etária, né? Com certeza. Então, a gente... É aquilo que a gente diz. Você vai entregar um machado de Assis antes da hora na mão de alguém, essa pessoa não vai saber. Então, a gente precisa saber qual é a faixa etária para cada um dos tipos de livros que a gente tem. E o que você indicaria para cada grupo? Então, a gente tem... Para as crianças menores, a gente indica livros mais curtos, mas não necessariamente mais fáceis. Às vezes, as pessoas acham que criança pequena só pode com vocabulário fácil. Isso é uma bobagem. Isso é uma coisa que a gente já superou. Não. As crianças pequenas, elas têm condição de ouvir histórias, inclusive em capítulos, inclusive, né? Desde que os capítulos sejam curtos. Menores. E podem ter palavras, né? Logicamente, nós estamos falando de um vocabulário extremamente rebuscado, mas não precisa ser o vovô viu a uva, né, gente? Então, a gente tem uma coisa que a gente pode trazer esse vocabulário. E a gente precisa ir incentivando essas crianças a lerem livros cada vez maiores. Senão, essas crianças vão chegar aos 12, aos 15 anos, continuando lendo livros somente com 2, 3 parágrafos na página. Então, a gente precisa. Então, como eu disse, uma das vertentes é apresentar os livros. A outra é a gente ler perto delas. Olha! Então, por exemplo, eu leio para o meu filho todas as noites. Super importante. Mas, em alguns momentos, essa noite, filho, eu vou ler o meu livro e você vai ler o seu. Então, você traz o modelo leitor. Para servir de exemplo. Exatamente. Você está ajudando nesse processo porque olha só a quantidade de livros que você já colocou aí no mercado. Tem a coleção da Melissa, né? Que é para um determinado grupo de crianças. Aqui, Sussurros da Meia-Noite é um conjunto de contos já mais voltado para o público infanto-juvenil. Então, quer dizer, você está colaborando, né? Eu tento. Eu tento trazer algumas coisas, algumas temáticas. É interessante, por exemplo, os livros da Melissa, eles são uma delícia, mas existe também uma preocupação. Eu tive uma preocupação, enquanto educadora, de fazer o livro todo com letra bastão, que é letra de forma maiúscula. Por quê? Para essa criança que está no processo de alfabetização ter autonomia de leitura. Não precisar de alguém para ler para ela, né? E já a cara do Brasil já não está em versos e rimas como Melissa. Já traz, então, aqui precisa ser, a criança precisa já estar com uma competência leitora um pouquinho mais desenvolvida. Sim, e até pela temática da cara do Brasil, que é mais focada aí na questão racista, né? O combate ao racismo. O combate ao racismo. Então, a gente já entra com uma temática de bullying, né? Então, como é que funciona isso? E é uma boa oportunidade para sentar para conversar com essa criança sobre esse assunto, né? O importante é o quê? A gente apresentar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes também conteúdos que vão dialogar com eles de alguma forma. Tem que ter... é isso deles se identificarem, né, Estefana? Se não adianta. Normalmente, as crianças... e a gente vai vendo isso ao longo da nossa vida. Normalmente, eles se identificam muito com os personagens, especialmente se a idade é próxima. A idade próxima ou passam pela... Por que os adolescentes gostam tanto de livros em formato de diário? Porque nos diários, esses adolescentes dos livros estão contando coisas que eles também vivenciam. Então, se identificam, né? E se mostram com medo, com raiva, né? E com os mesmos sentimentos que esses adolescentes estão passando. E se a gente formar gerações, no plural, não uma só, porque isso é importante que sejam várias, gerações leitoras, o que a gente consegue trazer de benefício para a sociedade no futuro? A gente consegue trazer uma sociedade mais crítica, né? Mais pensante. A gente consegue trazer uma sociedade mais esclarecida e eu acredito que, por isso, uma sociedade mais justa também. E você, já leu alguma coisa hoje? Corre, dá tempo ainda. A gente vai para mais um intervalo, mas daqui a pouquinho tem Sessão Pipoca com a Dani Rivas. E a dica de hoje é que o filme é coreano e mistura suspense e vingança. Até já! De volta com o Conexão Cultura e chegou a hora da gente pegar a nossa dica de filme para o final de semana. Pois é, é o quadro Sessão Pipoca com a Dani Rivas. E, ó, já adianto que a dica da vez é um filme para quem curte terror, viu? Diz aí, Dani! Oi, gente! Tudo jóia? Animados para mais uma dica de suspense barra mistério? Hoje eu vou indicar um filme sul-coreano daqueles bons, viu? Bom demais! Rastros de um sequestro. Dezenove dias depois de um misterioso sequestro, o exemplar Yusok retorna para casa sem memória e totalmente irreconhecível. Naquela noite... Meu irmão foi sequestrado diante dos meus olhos. Depois de dezenove longos dias que pareceram ser o inferno, ele retornou sem nenhuma lembrança. O irmão dele, achando tudo isso muito estranho, vai atrás de respostas. E chega a revelações surpreendentes que colocam a realidade em xeque. Nenhuma daquelas coisas aconteceu. O remédio, você tomou ele ontem? Aquele cara não é. Cala a boca! É o meu irmão. Mãe. Pai. É um típico filme de mistério coreano, bem original e te prende. É espetacular. E o final tem uma reviravolta. Aguardem muitas surpresas. O longa, gente, é encontrado em uma das mais conhecidas plataformas de streaming, viu? Eu fico por aqui. Mais semana que vem eu tô de volta com mais dicas no Sessão Pipoca. Até mais! O Conexão Cultura tá quase no fim, mas a gente não vai embora sem música, né? De jeito nenhum, Thiago. Inclusive, hoje a trilha sonora é com a música sertaneja de uma dupla que já participou do Conexão Cultura. É o Lucas e a Priscila. Eles estão juntos na carreira há quase 10 anos e já se apresentaram em grandes eventos na região, como, por exemplo, na abertura de shows de grandes nomes do sertanejo. Chitãozinho e Chororó, Marília Mendonça. E pra mostrar que o som do Lucas e da Priscila é mesmo muito bom, agora a gente vai assistir ao clipe da música Se Entrega Sem Medo. Sinto saudade de ficar com você Morro de medo de ter que te perder Pra sempre Juro não vou suportar Eu e você juramos nos amar Mas, infelizmente, de uns tempos pra cá Te sinto tão diferente Parece não pensar Nos planos da gente Se entrega sem medo Se entrega sem medo Eu vou estar aqui Pra segurar sua mão Caso você cair Nos dias de choro Eu vou te alegrar Acho que vim pro mundo Só pra te amar Andaremos juntos Como em velhos tempos Levarem comigo Todos os seus segredos Olhe da janela A chuva lá fora Que aqui dentro eu te espero Pra te amar agora Sinto saudade de ficar com você Morro de medo de ter que te perder Pra sempre Juro não vou suportar Eu e você juramos nos amar Mas, infelizmente, de uns tempos pra cá Te sinto tão diferente Parece não pensar Nos planos da gente Se entrega sem medo Eu vou estar aqui Pra segurar sua mão Caso você cair Nos dias de choro Eu vou te alegrar Acho que vim pro mundo Só pra te amar Andaremos juntos Como em velhos tempos Levarem comigo Todos os seus segredos Olhe da janela A chuva lá fora Que aqui dentro eu te espero Andaremos juntos Como em velhos tempos Levarem comigo Todos os seus segredos Olhe da janela A chuva lá fora Que aqui dentro eu te espero Que aqui dentro eu te espero Pra te amar agora Por hoje é só Acabou, Thiago Muito rápido Que pena E olha, gente Lembrando que o nosso conteúdo Fica sempre na internet, né? É só ir lá no youtube.com Barra Arroba TV Câmara SJC Dá um joinha lá pra gente, hein? Até semana que vem Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho